Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu venho aqui nesse canal para dar continuidade a série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui, sempre puxando para o lado da literatura, da sociologia, da antropologia, da investigação histórica, da ciência e filosofia política e sobretudo sempre trazendo uma questão mais lúdica, assim como o mundo das ficções também nos revela esse grande campo inexplorado e infinito. O próprio Mortimer Adler falava que os livros de conceito, você chega uma hora que fica finito, chega uma hora que você não tem mais inovações, mas os romances e a ficção são infinitos e uma hora a gente dá mais atenção a esses livros de ficção. E muitos livros de ficção não são apenas 100% alguma divagação ou a subjetividade de algum autor, mas sim suas próprias experiências. E hoje eu quero falar de um dos livros mais famosos, do Herman Melville, que é o Moby Dick ou A Baleia, que é um livro de 1851, o Melville nasceu em 1819 em Nova York, 1º de agosto de 1819 em Nova York, e faleceu a 28 de setembro de 1891. Ele acabou não vendo o sucesso da sua magnum opus, Moby Dick, da sua obra, que só foi fazer sucesso no século XX. Mas já vamos falar desse tema propriamente dito. Antes de começar, eu gostaria de dizer que esse canal, o canal da Vivega, ele é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas. O Sebo Só Pepitas é um sebo de excelência, é um projeto que dois amigos meus têm de mineirar livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizá-los para venda para todo o Brasil, território nacional. Então eu vou deixar na descrição desse vídeo o link da página do Instagram do Sebo Só Pepitas. E se vocês falarem que encontraram o Sebo Só Pepitas através desse canal, do meu canal aqui, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Vale muito a pena, porque os livros, assim como as viagens, são coisas que a gente gasta para enriquecer ainda mais, para ficar mais rico, né? Bom, também gostaria de lembrar que eu tenho o meu blog, que é o peloreves.blogspot.com, vou deixar o link também na descrição desse vídeo. Lá vocês encontram os meus livros para fazer download em PDF. Eu tenho o meu livro sobre os movimentos nacionalistas, tenho o meu livro sobre a guerra, né? Que é o Bellum, a Guerra como Atividade Humana, que é um livro que eu me basei muito nos escritos do John Keegan e do Kelly, também sobre a guerra entre os selvagens, né? A guerra antes da civilização. Tenho a hispanidade para o mundo lusófono do século XXI, né? Que eu defendo a hispanidade para o mundo português, lusófono. A minha magnum opus, Cadarços Brancos entre o Sonho e a Barbárie, que eu conto a história de um jovem que adentra o mundo dos carecas, dos skinheads. E em paralelo a isso, vou contando a história dos movimentos punk e skin no Brasil, né? E bom, então ali tem todos os meus livros de crônicas também e os links para os meus documentários. Estão todos ali no meu blog, peloreves.blogspot.com, tá certo? Vale a pena vocês conferirem lá. Depois deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dos meus livros, se vocês gostaram, se vocês têm alguma crítica. É sempre muito bom e muito... Me constrói muito a crítica que vocês fazem, tanto positivas quanto negativas. Vale a pena eu conferir, né? Bom, vamos falar do livro do Herman Melville, de 1851, Moby Dick, ou Moby Dick, a baleia, né? Bom, vou falar um pouquinho do Melville antes de começar falando do livro propriamente dito. O Melville veio de uma família que tinha posses, era uma família de uma certa aristocracia norte-americana. Ele é novaiorquino, nasceu em Nova York e faleceu em Nova York também, em 1891. Era uma família de posses, que depois da morte do seu pai, eles se endividaram muito. Contraíram várias dívidas. E o nome Melville com o E no final, esse E foi acrescentado, e alguns biógrafos dele dizem que esse E foi acrescentado para... por conta dos credores, das dívidas e tudo mais, eles mudaram o nome, né? E o Melville chegou a trabalhar em alguns navios baleeiros, né? Ele chegou a desempenhar essa função. Ele fez várias funções, mas dentre elas, ele trabalhou no mar em alguns navios baleeiros que deu a inspiração e o conhecimento para ele escrever o livro do Moby Dick. Mas na verdade, ele vai falar sobre um navio chamado Essex. Esse navio chamado Essex é uma história conhecida que inspirou o Moby Dick. Tinha a baleia Moshadik, que ele mudou o nome para Moby Dick, mas tinha uma famosa baleia Moshadik. E ele partiu nesse... Ele conta a história desse navio onde 21 tripulantes ficaram nos botes por conta de um entrechoque com uma baleia no navio que fez afundar o navio. E eles teriam cometido inclusive canibalismo entre eles, né? Porque eles estavam lá ilhados no mar, sem comida, sem meio de sobrevivência. E se eu não me engano, cerca de cinco deles sobreviveram. Apenas foram os que sobreviveram. E era o navio Essex, que vai inspirar, ele escreveu o Pequod. O Pequod que é o navio do capitão Ahab, né? Que é do Moby Dick, já vamos falar da história do Moby Dick mesmo. Então, essa história do Essex deu inspiração para o Herman Melville escrever o livro do Moby Dick. Era muito comum, por conta, até o que eles chamavam do esperma das baleias, eles caçarem baleias naquela época para fazer um óleo. E esse óleo era o que era o que era utilizado nos lampiões. A lâmpada só vai ser inventada e difundida mais no final do século XIX. E esse óleo era muito bom para os lampiões a querosene. Não só isso também, eles comiam a carne das baleias, os marinheiros. E também era utilizado para fazer as velas dos navios. Aquelas velas, não era ainda um navio a vapor, era o navio a vela, era o barco a vela, aquelas velas, elas seriam muito mais fortes e resistentes se elas fossem feitas desse material retirado das baleias. Hoje, a caça às baleias é proibido, mas naquela época era muito difundida essa caça às baleias. E esse animal gigantesco que é o maior animal com dentes, o maior animal com dentes chamado de baleia branca, o maior animal com dentes, ele gerou muita lenda em cima dele. Tanto que o livro vai ter uma pegada meio religiosa também, tem várias passagens religiosas, tem o sermão do padre logo no início do livro e do filme também, das adaptações ao cinema. E eles vão sempre comparar ao Leviatã, esse monstro da Bíblia, do Leviatã, que o Hobbes chama que é o Grande Estado, eles vão sempre comparar ao Leviatã, tinha o Leviatã e o Behemoth, o Behemoth e o Leviatã. O livro ganhou duas adaptações, várias adaptações, mas duas mais famosas para o cinema. A primeira é de 1956, com o Gregory Peck. O Gregory Peck faz o Ishmael, se não me engano, que é o personagem principal, se eu não estou enganado, ou ele faz o Capitão, ou a Rabi, mas é com o Gregory Peck. E também tem o Orson Welles, o Orson Welles faz o padre do sermão, ele faz uma participação coadjuvante, e depois em 1971, o Orson Welles fez um curta do Moby Dick, que era para ser um longa, que ele não conseguiu terminar, ele não terminou, acabou se tornando um curta, em 1971, do Moby Dick. Em 2011, foi feito um novo filme, do qual o Capitão Arrabe é o John Hurt, que faleceu em 2022, que fez aquele famoso filme Beijo da Mulher-Aranha, do Hector Babenco e tal. E tem o Ethan Hawke, o Ethan Hawke também faz parte desse elenco, do filme de 2011, do Moby Dick. Bom, na realidade, não é uma baleia, é uma cachalote branco, que é o Moby Dick, que ele vai atrás das fêmeas, e ele explica, dessa busca do macho pelas fêmeas, para acasalar, que é quando tem as pescas, porque eles conseguem juntar vários cachalotes junto. E tem uma outra baleia famosa, que é a Free Willy, que é a baleia assassina, a Orca, que é aquela preta e branca, que ela é da família dos golfinhos, ela não chega a ser uma cachalote. A cachalote é o maior animal com dentes da Terra. E esse livro do Moby Dick foi considerado o livro mais completo sobre marinha, o livro marinho mais completo, o livro sobre navegação mais completo da história. Mas ele, como eu disse, só vai fazer sucesso no século XX. O Herman Melville morreu pobre sem ver o sucesso de sua obra. Ele também foi poeta, tem algumas poesias, e ele vem muito daquele movimento transcendentalista norte-americano, que é aquele movimento do Ralph Waldo Emerson, do Emerson, e também que era amigo do Henri David Thurot, o Thurot que escreveu Walden e o Desobediência Civil, que eu tenho um vídeo falando sobre o Walden, vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para o comentário que eu falo do Walden, do Henri David Thurot, que foi um escritor do século XIX também. O livro fez tanto sucesso que se tornou uma música do Led Zeppelin, uma música instrumental do Led Zeppelin, que se chama Moby Dick. Tem curiosidades como também o Albert Camus, que gostou muito do livro, era um dos livros mais favoritos dele, e ele escreveu um livro, em um livro, uma crítica sobre o Moby Dick. O Faulkner, né? O Faulkner falou que foi o maior livro já escrito também, o William Faulkner, né? Escritor norte-americano também. E tem muitas analogias que você pode fazer com esse livro. Como, por exemplo, o próprio Destino Manifesto dos norte-americanos, em dizer que a caça às baleiras, os baleeiros, seriam como se fosse a presença dos norte-americanos no mundo. Então, em cerca de mais da metade do planeta Terra, onde esses baleeiros, esses marinheiros navegam, seriam, então, territórios súditos dos Estados Unidos, no início dos Estados Unidos, como potência. Depois da Guerra Civil Norte-Americana, na década de 1860, e o Herman Melville trabalhou no contexto da Guerra Civil Norte-Americana, não participou ativamente como soldado, mas ele trabalhou indiretamente naquela época. E depois tem a Conquista do Oeste. E a Conquista do Oeste também foi a Conquista do Pacífico. Vocês sabem que os Estados Unidos é banhado pelo Oceano Atlântico, na costa leste, e pelo Oceano Pacífico, na costa oeste. E na costa oeste, que foi quando eles conquistaram a Califórnia, o Golden State, o estado dourado, né? Por conta do ouro da Califórnia. E foi quando eles partiam para essa Conquista do Oeste. Então o livro faz uma espécie de analogia a tudo isso, e também tem a analogia religiosa, que ele fala que a baleia, desculpa, que ele fala que a natureza é o divino entre o homem e Deus. E essa baleia poderia ser representada como Deus também, né? Então tem essa analogia religiosa, e o livro é repleto, e o filme também, é repleto de passagens religiosas. Inclusive, quando o personagem Ishmael conhece o Capitão Ahab, e ele fala, o Capitão Ahab fala, Ah, Ishmael, filho de Abrão. E conta a história de Ishmael, filho de Abrão. O Orson Welles, na versão do filme de 1956, ele faz o papel do padre, porque tem um sermão, antes da tripulação partir para a busca da caça pela Moby Dick, e esse sermão do padre ficou muito famoso, é uma das partes mais famosas do livro, né? E o Orson Welles interpreta esse sacerdote, esse padre, nesse momento, né? Bom, mas o que conta a história, então, do Moby Dick? A história do Moby Dick conta a história do Capitão Ahab, que perdeu uma perna, né? Ele tem uma perna postiça, né? Ele perdeu uma perna quando ele estava caçando o Moby Dick, e ele ficou sedento de vingança, ele ficou consumido pela vingança de se vingar contra esse animal, esse monstro marítimo, como eles chamam, né? Esse grande Leviatã, né? E aí ele junta uma tripulação para voltar e tentar matar esse animal, essa caxalote, né? E aí, então, ele vai juntando uma tripulação muito diversa. E o livro também fala da luta de classes e das disputas étnicas que vai ter, sobretudo no século XX, e já naquela época ele falava disso, uma tripulação muito diversa, como o Quirkwey, que é um polinésio canibal, cheio de tatuagens, né? Que se torna o melhor amigo do Ishmael. O Ishmael é um jovem que está em busca de aventuras e ele se alista para fazer parte dessa tripulação do navio do Ahab, do Pequek, né? Do navio do Ahab. Do Pequek. É o Pequek, que é o navio do Ahab. E aí ele parte, então, com essa tripulação. Tem um indígena que ele fala que é o último dos Massachusetts, o último da tribo dos Massachusetts, que se junta à tripulação. E o Quirkwey, que é o polinésio, ele é muito bom em lançar o arpão. Ele tem uma boa mira e tem uma grande prática em lançar o arpão nas caças, né? E vai ser fundamental a participação dele. Ele fuma um cachimbo de ervas e tudo mais. No livro fala que ele anda com alguns crânios dissecados das vítimas, porque ele era um canibal, né? E aí tem essa ideia do bárbaro, né? Do não civilizado e dos cristãos. Um livro que fala toda hora das menções da Bíblia mostra também a contrapartida dos bárbaros, né? Dos não cristãos, né? Tem negros também na tripulação e tem o imediato Starbuck, que dizem que a rede de café do Starbucks ela foi baseada nesse nome do Starbuck, que é o imediato do navio do Capitão Ahab, porque os criadores dessa rede de cafés eram grandes admiradores da literatura, né? Grandes fãs de literatura e fizeram uma homenagem ao livro do Herman Melville, né? Que é o Moby Dick, dando o nome do imediato Starbuck para a rede de cafés, né? Bom, hoje eu vou avisando que esse vídeo aqui contém spoilers. Então, se vocês querem assistir ou ler o filme ou ler o livro antes de ver esse meu comentário, essa minha resenha, então vale a pena, né? Para não ter o spoiler que eu vou falar inclusive do final, do desfecho da história, né? Bom, esse óleo que eles pegam das baleias é chamado de espermacete e tem uma cena do... uma passagem do livro, uma cena do filme onde começa a vazar esse óleo que eles armazenaram no porão do navio e eles mandam um dos tripulantes entrar lá para reparar o vazamento e ele tem claustrofobia e ele fica claustrofóbico e tudo mais e isso é uma analogia à própria ideia de subjetividade, à ideia de inconsciente. Nós estamos totalmente enclausurados em nosso inconsciente e a caça às baleias também traz essa analogia do inconsciente, você lutar contra um monstro maior que seria encarar as adversidades da vida e as suas próprias adversidades. Tem uma parte que o Capitão Ahab fala que está conversando com Ishmael e ele fala que a vida é uma constante luta entre você com você mesmo e que não existe o livre-arbítrio, né? E aí tem o livre-arbítrio da Bíblia, né? Então tem toda uma discussão sobre isso. O livro, ele é muito interessante porque ele tem partes que ele parece uma enciclopédia falando sobre baleias, sobre animais e tudo mais, descrevendo de uma forma enciclopédica. Só que ele tem partes que ele parece peça de teatro e partes que tem monólogos, que são monólogos. O livro é narrado em primeira pessoa, né? Que é o Ishmael contando a história, né? E tem tudo isso daí. Bom, outra característica, tanto do livro quanto do filme, é que a toda hora o capitão está tentando convencer aqueles tripulantes em caçar essa grande cachalote. Que é a... Vou chamar de baleia branca, né? Que é a baleia branca. E aí ele... tem um discurso muito convincente e faz com que toda aquela tripulação entre na sua viagem, entre na sua neura, entre na sua loucura de vingança, né? E um dos imediatos percebe que ele está passando dos limites. E aí fica esse conflito daqueles que querem ter a razão de voltar para casa e aqueles que querem, a qualquer custo, caçar a baleia. Eles passam por vários lugares do planeta Terra, como, por exemplo, eles contornam a África pelo Cabo da Boa Esperança, passando pelo sul da África, né? O estreito no sul da África. E também eles vão caçar a baleia próximo do sul da China. Tem uma parte que eles estão no sul da China. Eles ficam meses, meses e meses em alto mar, né? Então, se vocês gostam de livros de... de marinheiros, de atividades náuticas, né? É o maior livro já escrito sobre o tema, né? Tem um outro livro que eu gosto bastante que é do Júlio Verne, que se chama Um Capitão de Quinze Anos. Que também conta... é um livro também de náutica, de marinheiros e tal. Muito legal também, né? Bom, e o Capitão, então, pra convencer eles, ele pega um dobrão espanhol, aquela moeda dobrão espanhol, e prega no convés do navio, e fala... do Pequod, né? E fala... Se vocês conseguirem capturar a baleia, o primeiro que conseguir alçar um arpão nela, vai ganhar esse dobrão espanhol que vale 16 dólares. Naquela época, 16 dólares era uma fortuna, né? E aí tem toda essa brincadeira com a recompensa de caçar a baleia e tudo mais. Mas o Capitão vai ficando cada vez mais louco, né? Ele vai ficando cada vez mais radical nessa sua vingança pessoal contra o animal. Bom, vai mostrando vários conflitos internos entre os personagens e tudo mais. O próprio Quirkweg, ele faz um caixão, e eles estão numa calmaria muito grande, sem ventos, né? Que você sabe que naquela época que era o barco à vela, você precisava de ventos, né? E ele está quase morrendo, só que quando vem uma tempestade e o vento começa a soprar de novo, ele praticamente ressuscita, né? E o Ishmael fica muito contente porque é o melhor amigo do Ishmael. E essa amizade do Quirkweg com o Ishmael é a base principal do livro. Não só a história do Capitão Arrabe, mas também a história dos dois, do Ishmael e do Quirkweg, né? Que vai fazer toda a diferença no livro e no filme, né? Bom, e aí o Quirkweg, ele praticamente ressuscita e volta à atividade, e eles enfrentam a tempestade e tal. Tem uma parte que eles vão citando lugares, então, citam a Groenlândia, por exemplo, a Greenland, né? Groenlândia. Falam de Cádiz, na Espanha, que Cádiz, na Espanha, naquela época, das navegações pelo Atlântico, era o lugar do Atlântico mais longínquo, né? Que seria Cádiz, na Espanha, né? Perto do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, e tinha a Finisterra, né? A Finisterra, que é o ponto mais ocidental da Península Ibérica, né? Então, eles vão citando vários nomes também, não tem como falar todos aqui, de geografia, né? Para quem gosta de geografia, aí tem as latitudes, longitudes, o Estreito de Gibraltar, o Meridiano de Greenwich, os fusos horários, a linha do Equador, que separa a Hemisfério Norte e a Hemisfério Sul. Então, você aprende bastante coisas de navegação e de geografia lendo esse livro e vendo o filme também, né? Mas o livro é muito mais completo do que o filme, né? E aí, no final, então, eles têm uma luta incessante contra o Moby Dick, né? Que o Capitão acaba lançando um arpão e ficando preso no próprio Moby Dick. Ele morre afogado, indo atrás do Moby Dick, e ele quer morrer, ele quer morrer lutando, ele não quer voltar para casa, ele sabia que, de certa forma, ele ia morrer lutando, caçando essa baleia, né? E toda a tripulação, o navio, o Perkwad, ele afunda, todos eles morrem e só sobra o Ishmael, né? Que fica boiando no caixão que tinha sido feito pelo Creekway. E o Ishmael, então, é resgatado por um outro navio e sobrevive e conta a história, né? Esse é o fim do Moby Dick. Já falei que contei spoiler da história, né? No primeiro livro, não se tem o final do Ishmael sobrevivendo. Apenas nas edições mais posteriores é que eles colocaram o Ishmael sobrevivendo e contam a história. Na primeira edição do século XIX, de 1851, o livro conta o final que todos morreram, né? Como se dá a entender que todos da tripulação morreram por conta do ataque do Moby Dick, né? Bom, o livro vai ser redescoberto, né? No século XX, principalmente nos anos 50, né? Por conta do William Faulkner, do próprio Albert Camus, de vários escritores famosos que gostavam do livro e fizeram boas críticas ao livro. E o livro, então, vai ter uma... Ele vai ser difundido e o próprio Herman Melville não pôde ver o sucesso do seu livro. Morreu antes, em 1891, né? Só no século XX o livro vai ser redescoberto, né? Bom, eu recomendo veemente para aqueles que gostam de passagens bíblicas e filosóficas, né? Falando do Leviatã e tudo mais, e também da luta de classes entre os tripulantes de uma tripulação diversa, etnicamente diversa também, de conflitos étnicos que tem também. Eu recomendo veemente o livro e o filme também. O filme é mais para diversão, assim, não tem uma profundidade muito grande, mas o livro tem passagens muito mais completas, como, por exemplo, o Sermão, né? Aquela passagem do Sermão é uma das passagens mais famosas e que prepara o leitor para o que vai vir nas páginas seguintes da caça à cachalote, à baleia branca, tá certo? Bom, então é isso. Eu peço encarecidamente compartilhe esse vídeo para aquela amiga ou amigo que também gosta de literatura e vamos sempre promover a literatura, sobretudo a literatura universal. Valeu, gente! Grande abraço! Valeu! E aí E aí E aí